Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos logo! Acabe com isso! Atire na merda da cabeça dela! Vamos logo! Desça aqui ser imprestável! Vamos, Susana, vamos! Faz hora, vagabunda, cozeira de merda! Eu devia ter previsto isso! Você me pague! Vamos, Susana, vamos rápido! Eu não entendo! Por que que isso foi acontecer comigo? Por quê? Nós não temos muito tempo, precisamos ir! Ir pra onde? Eu não sei quem eu sou ao certo! Susana, quanto menos você souber melhor, o que eles fazem aqui não é humano! Você precisa ir pra algum lugar e viver! Eu me matei! Por que que isso foi acontecer comigo? Por quê? Me diga, por favor! Eu não sei muita coisa! Eu sei que eles conseguiram te reviver! Mas teria um problema sobre sua memória! Como é que eles iriam te tratar se você lembrasse de suas vidas passadas? Como assim, vidas passadas? Essa é a segunda vez que eles te renovam! É assim que eles chamam! Da última vez estava indo tudo certo! Você não lembrava de nada! Parecia poder ser reeducada novamente, mas Martina quis ter certeza! Então ela ordenou que te desse uma morte extremamente dolorosa! O maior trauma possível! Assim, se você não lembrasse de sua morte, você estaria pronta pra ser usada por eles como eles quisessem! Vem! Corre! Corre! Venha, não temos muito tempo! Isso é tudo que eles têm para emergência! Você ainda tem tempo! Se você começar a remar agora e for pra bem longe, talvez o navio que você se encontre! Como assim? Se perguntarem em seu nome e sua idade, de onde você vem e vende! Por quê? Se encontrarem uma pessoa sem memória no meio do oceano, a corporação vai ter certeza que é você. E você não vem comigo? Eu não posso. Se for com vocês, vão achar a gente. Remi para o mais longe que você conseguir. Encontre uma casa viva. É isso que importa. Comece a remar rápido. Não! 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 Não!